O ator Kaique Brito faz revelações exclusivas sobre a gravidez da sua irmã, Stephanie Brito. Kaique Brito está radiante com a notícia que será titio. Sua irmã, Stephanie Brito, está grávida do primeiro filho. E nós conversamos com exclusividade com o ator. Mas nós estamos conversando com o titio do ano, gente. Olha aí. A gente já está sentindo titio? Cara, com certeza. Quando a minha irmã deu a notícia, de imediato, né? Eu falei, por que você não me falou antes? Ela falou, mas só soube agora também. Eu falei, ah, ufa. Ah, eu sempre senti que isso um dia fosse acontecer e aconteceu. Eu, com certeza, já sou uma pessoa apaixonada por crianças, animais, por todos, né? E tudo. Mas agora, sendo titio, vai ser diferente. Mas já estou imaginando mil e uma situações, tudo assim. Com certeza eu vou ser um titio babão. Como vocês ficaram sabendo da notícia? Ela programou, fez alguma surpresa? Ou foi através da imprensa? Eu fiquei sabendo através da minha irmã mesmo, assim. Ela me falou, chamou lá na casa dela, conversamos. E foi aquele momento de alegria, né? Foi aquele momento de abraço, de beijo, de chora, de sorrir. Enfim, é um momento bem família, assim. Ela está sentindo muito enjoo ou não? Está tranquilo? Cara, até, como eu costumo chamar, ela sempre foi uma pessoa... Ah, eu estou com dor de cabeça. Ah, eu não... Agora vai ser uma fase mais delicada, assim. Mas é uma mulher forte, como eu costumo falar, porreta. Então, não vai ser nada que vai prejudicá-la, assim. A novela Chocolate com Pimenta, exibida em 2003, está sendo represada no Canal Viva. E claro que não poderíamos deixar de perguntar algumas curiosidades da época a Kaique Brito, que deu vida à garotinha Bernadette. O que foi mais difícil no figurino? Ah, gente, eu usava aquelas meia calça colada, né? Depois eu botava, tipo, quase uma ciroula por cima e depois vinha um vestido, realmente. Então, quando eu botei aquela primeira vez, aquela roupa, eu confesso que eu fiquei um pouco espantado. Claro que teve aquele batizado de todo mundo dar risada e depois todo mundo abraçou, assim. Mais do que eu gostei, eu amei e hoje eu sinto saudade, assim. O figurino era maravilhoso. Figurino, maquiagem, né? Eu botava uma... Eu botei a plique, então eu tinha que fazer caixinho sempre no cabelo. Só que demorava um pouco, às vezes. Acabava, às vezes, atrasando o começo de alguma cena. Então, a gente começou a optar por peruca. Então, já era um caixinho encaixado, né? O salto alto eu não queria, porque eu tinha medo de torcer o tornozelo, machucar o pé. Então, era uma rasteirinha pra Bernadette, que ela gostava de jogar bola, né? Pra gente finalizar, você fez um grande sucesso, né? Ano passado, Verão 90, que foi incrível. Tom, é uma novela de grande sucesso. E aí, a gente quer saber, você só fechou o contrato com a Globo por obra ou continua ainda contratado? Esse contrato do Verão 90 foi por obra. Já tive contrato com a Globo por longo tempo, assim. Mas eu acho que isso é uma coisa muito boa, de você poder criar, ter espaço pra fazer o que você gosta. Não só na TV, mas no palco, no cinema. Com certeza. Kaique, muito obrigada. Fica em casa. Obrigada por participar da live do TV Fama. E a gente tá super feliz, a nossa equipe, de bater esse papo aqui com você. Deixa um recadinho aí pra todo mundo que tá em casa. Obrigado a vocês. Obrigado pelo carinho de sempre. Um beijo no coração. Se protejam. Se puder ficar em casa, fique em casa. Se não puder, fique à labuta. Vá, corra atrás do que é seu. E ó, a imaginação é mais importante do que o conhecimento. Você que acha que não sabe tudo, não tem problema. Imagine, sonhe que um dia você chega lá. E ó, a imaginação é mais importante do que o conhecimento.